Fala minha galera, beleza? Vamos colocar aqui mais um acessório nosso Corolla Nessa coluna aqui ó, que ela vem original preto fosco Tá colocando esse adesivo Que é na cor preto brilhante, né? Black Piano E ver como é que fica aí, né? O kit vem com dois adesivos, um pra aqui e outro pra aqui Mais um adesivo pequeno aqui pra essa parte Que já é preto brilhante, mas nós vamos colocar mais um adesivo aqui Beleza? Tá fazendo aqui, fazendo a limpezinha com álcool 70 Nessa parte, depois eu mostro pra vocês como ficou o resultado Bom pessoal, só pra formar que aqui o adesivo vem no fundo Aqui dessa película, desse acessório aqui Vem o adesivo, né? Autocolante, é da 3M, de altíssima qualidade E pega muito bem, certo? Vamos lá Aqui eu já coloquei, né? Olhando assim, né? Não dá diferença nenhuma, né? Esse daqui, tá com o adesivo aqui da C10 Mas agora vem o momento da mágica Bom galera, finalizada aqui As duas colunas E a partezinha que ele traz Beleza? Não, volta aqui só pra mostrar a diferença aí do outro lado Aqui ainda tá sem as colunas Sem os adesivos Olha, fica fosco, tá vendo? Bom galera, pra finalizar o vídeo aqui Gravar aqui a noite, né? Como ficou Então fica muito top, ó Fica muito, muito, muito legal mesmo Dá uma diferença grande, né? Mas é galera Um abraço pra todos aí Se inscreva no canal Deixa aquele joinha Pra ajudar a gente Pra Podermos tá colocando mais vídeos aí, né? Valeu, grande abraço Tchau